Meus amigos trabalhadores da cidade de Leos, estou aqui em Salvador, no aeroporto, não podia deixar de dar esse grande parabéns, esse grande parabéns para você que trabalha no nosso município, você que é a alavanca do nosso município, de você que tem um governo que é reconhecido, enfim, por um gestor com melhoria salarial, com melhoria de ticket de alimentação, com equipamentos de proteção individual, em várias vitórias a mais, então estou extremamente feliz e hoje eu quero, não podia deixar de, estou voltando para amanhã estar aí com vocês, mas não poderia dizer esse parabéns a você, servidor, obrigado pelo carinho da cidade de Leos, você e sua família, todo dia é direito trabalhador, mas esse primeiro de maio é diferente, nós fizemos um evento para vocês amanhã na Concha Acústica, estarei lá abraçando vocês também e agradecendo de coração, como trabalhador hoje do município e como colega de vocês, ah, e diga-se de passagem, dá esse presentão do dia 1º de maio ao nosso trabalhador, salário na conta meu povo, um grande abraço, Deus abençoe, e um 1º de maio com muitas felicidades, viva ao trabalhador de Leos!